Na Universidade de Fernando de Pessoa, a formação em Ciências da Nutrição confere um grau universitário que capacita os futuros profissionais de saúde para atuarem nas áreas da nutrição e da alimentação. Esta graduação tem a duração de 4 anos, correspondente a 240 STS e é lecionada por um corpo docente qualificado e estável que acompanha continuamente o progresso dos nossos alunos. A estreita ligação com o Hospital-Escola tem permitido aos nossos alunos aplicar e consolidar conhecimentos e competências adquiridas ao longo do curso. A estrutura do plano de estudos inclui as diversas áreas de atuação dos nutricionistas, nomeadamente clínica, comunitária, desporto, alimentação coletiva, qualidade e seguranças alimentares, indústria agroalimentar e investigação científica. Os nossos alunos realizam estágios, num total de 700 horas, em diversos locais, como o Hospital-Escola, mas também noutras instituições parceiras. Na Universidade de Fernando de Pessoa, os alunos contactam com colegas de outras nacionalidades, além de participarem em programas de intercâmbio, o que se tem revelado muito enriquecedor, não só a nível da formação académica, mas também em termos humanos. O que é? Obrigado.